Música Olá amigos do canal Rei do Som, hoje trazemos para vocês aqui um pré-amplificador muito show. Começa pela marca, né, Harman Kardon, já diz muito sobre o tipo de equipamento, a gente está aqui com esse pré, olhando a traseira dele aí, apreciando o estado desse painel que está muito novo. Ele é um aparelho que tem manual, tem controle remoto, a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Aqui, tomadas para alimentar seus outros equipamentos, três tomadas elétricas, cabo de força original, vou mostrar para vocês aqui. Bem resistente, bem alongado, ele tem todos os escritos, descritivos aí, feito no Japão, tem origem, é o modelo PT-2300. Esses aparelhos eram desenvolvidos nos Estados Unidos e feitos no Japão. Aqui ele tem as saídas de áudio. Então ele tem a saída A e a saída B. Você pode conectar em dois amplificadores, duas potências ao mesmo tempo. Você pode oferecer esse som para ambientes diferenciados. Aqui são conexões de vídeo. Então tem aí VCR1, VCR2, AV2, AV1 e saída monitor. Esse aparelho tem serial também, selo de inspeção de qualidade. E tem aqui as conexões que mais nos interessam, que são de áudio. Então ele tem conexão para fono com aterramento, CD, aqui AV1, AV2, aqui tape 1, essas quatro RCA, tape 2, essas outras quatro RCA, suporte de antena também. Ele tem ainda aqui conexões de antena, antena de FM e antena de AM e duas saídas aqui para subwoofer. Esse aparelho tem controle remoto e tem ainda uma conexão de controle remoto entre os equipamentos da Harman. Tem outros modelos, tem outros modelos, tape deck, por exemplo, que eu tenho aqui também desse modelo. E eles vão se interligando aí. O painel está novíssimo. Aqui o gabinete Iden. É um aparelho muito, muito conservado. Eu vou virar, fazer as conexões. A gente volta já já para testar esse pré. Virei aqui o pré Harman Kardon. A gente vai apreciar esse equipamento aqui pela parte da frente. Vocês já notaram, ele tem um controle remoto também. É aparelho de ponta mesmo, né? Gabinete super bacana. Muito bonito. Ele é o PT2-I300. Ele é um pré-amplificador com tuner, como a gente já comentou. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele tem. Aqui você escolhe a FM e AM. E aqui nessas duas setinhas aí para cima e para baixo, você escolhe a estação, né? Ele tem aqui controle de volume do subwoofer independente, conexão para fone de ouvido e o volume aqui. O volume é legal porque ele tem esse pontinho aqui embaixo, que na verdade é um ledzinho verde, né? Vocês vão ver daqui a pouco que bacana que é. Aqui você tem a escolha da origem do áudio. Para tape, do tuner, CD, fone. E o interessante é que na parte de baixo, você aciona o rack out. Você pode estar ouvindo uma coisa e mandando para a gravação outra coisa, né? Então você seleciona em cima e embaixo o que você quer mandar para a gravação. Aqui ele tem as tradicionais teclas de botões de balanço. Aqui agudos, graves. Aqui ele está selecionando a saída, que ele tem duas saídas de áudio, que pode estar desligada. Você pode acionar A, B ou A mais B, porque você pode mandar para outro ambiente também o som, para um outro aparelho amplificar. E ele tem aqui o power liga, desliga. Ele tem loudness, aqui também mono e memórias. As memórias você escolhe aqui nessas teclas, em cima e embaixo. Aqui você vai ter o visor do rádio, né? E o visor do rádio fica desligado quando você aciona outro aparelho. CD, por exemplo, toca discos e assim por diante. Eu liguei esse aparelho aqui nesse Akai, nesse AA-910, que vai ajudar a gente a fazer esse vídeo. Ele vai simplesmente amplificar, ele não vai estar aí no comando das ações. Nós vamos utilizar esse toca discos TT2 da Gradiente, caixas da Gradiente 3 Vias, e esse LD da PINELUS LDS-104, que me acompanha há muito tempo aqui nas nossas filmagens. Antes de voltar para o aparelho, a gente vai ver a documentação dele aqui, né? Ele tem um manual, manual de usuário da Harman Kardon, original aqui, que vem todos os informativos, né? Isso é muito legal, né? Como que você liga, onde liga, o que que acontece, os botões para que serve, né? Então, às vezes, alguma coisa, eu não falei aqui, mas você vai lá e ele vem com a explicação completa. Isso é bem legal para você tirar o máximo do seu equipamento. Ele traz aí do controle remoto também todas as funções, né? E é bem completo, faz tudo o que precisa para você entender esse aparelho aí, inclusive as características técnicas dele, né? Ele tem ainda alguns papéis que vieram na compra da fábrica, garantia limitada aí, né? Outro documento de garantia. E aqui as autorizadas, né, mundiais aí, né? Vem um catálogo também. Então, é legal, é bacana ter essas coisas, você vê que é um aparelho bem cuidado. E é interessante ter isso daí. O controle dele também, a gente vai dar uma paradinha aqui, ó. Bem completo. Eu acho legal o seguinte, né? O volume, por exemplo, é bem legal e a mudança do som, né? Que você vai mudar aí para túnel ou fono, né? Ou mudar as estações, aí o controle acaba sendo interessante. As funções mais usuais aí, eu normalmente prefiro fazer no aparelho mesmo, né? Mas o estado dele aqui é muito bom. Então, ele traz aqui a etiqueta ainda também feita no Japão, a plaquetinha. Bom, vamos ligar, né? A gente vai ligar ele aqui. Liguei. E vamos colocar no túnel para começar. Vocês veem que ele está sintonizado em CD? Em cima e embaixo, então, ele está para tocar o CD no auxiliar, né? E também ele está emitindo o sinal de áudio para gravação. Então, a gente passa para túnel aqui, ó. Mas, ele está emitindo o sinal de áudio para gravação do CD. A gente pode mudar para túnel, né? AV2, AV1, né? Ou tape também por aqui, tá? Então, ele tem essa diferenciação. O ledzinho que eu falei no volume está aqui, indicando a posição. Porque como ele tem controle, você vai acabar querendo controlar ele de longe. Então, é interessante ter essa visualização. O visual aqui do rádio, né? Ele está um pouco esmaecido. Aqui na filmagem até está legal, mas ele está um pouco esmaecido mesmo. Mas, dá para ver todas as informações sem problema nenhum. Então, vamos começar fazendo um teste aí de procura de estação, tá? Então, eu vou aumentar o volume aqui. E vamos dar uma passadinha aí. E aí, nós vamos com o nosso controle aqui, ó. É legal, ele pega bem, muito bem as estações aí, ó. Na quinta-feira, a minha irmã foi visitar ele. É fixo o adesivo certo, meu amigo. O adesivo certo, pessoal. Cláudio, limpa. Aí vem tudo com o sapato. Aí vem batendo... Aí pega as estações, beleza mesmo, né? Agora eu vou mostrar o mais legal dele aqui, gente. É o volume. Ó, eu vou diminuir o volume lá. Dá uma olhadinha no botão lá. E aqui também, ó. Baixando, ó. É um capricho mesmo, né? Eu vou aumentar agora. E o melhor da música clássica. Oito em ponto com o Sergei Cobra. Olá, ouvintes da Cultura FM. Muito legal. Eu vou mudar agora aqui. Eu vou colocar em... Vou colocar em Fono. Acionei Fono. Ele já mudou aqui, ó. Tá? E nós vamos... Eu já havia selecionado aqui previamente. Nós vamos baixar aqui nesse... Nesse... Tocar discos. Só pra gente ouvir um pouco... De disco aí, né? Pra ver que funciona também, né? Tá ouvindo aí. Tá muito alto. Eu vou baixar um pouquinho aqui, ó. É muito chique mesmo, né? Brincadeira. Ó, eu vou mudar aqui, então, pra CD. Tá certo? Onde tá o CD? Pronto. Mudei pra CD. Nós vamos ouvir aqui... O CD. Vamos aumentar. Gostei de aumentar o volume e baixar aqui. Viu muito. E aí, gente. PT 2300, Harman Kardon. Um capricho de aparelho. Super bacana. Muito conservado. Muito bonito. Um pré-amplificador. Show de bola mesmo. Eu fico por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Aí, se Deus quiser. A gente vai... Pedir pra vocês. Dá um joinha aí, né? Dá um like legal. Compartilha. Se inscreve. Nós vamos curtir muitos vídeos juntos aí. Até o próximo aí. Se Deus quiser. Abraço. Até lá.